Louco por você, apaixonado por você Chegamos aos confins, BH Jesus, louco por você, apaixonado por você Desesperado pelo seu amor, Jesus Eu sou louco por você, Jesus Não importa o que vão dizer Não importa não Vejam só, acabamos de chegar em BH Dois garotinhos aqui, parados Tipo, e aí, o que fazer? Onde está o óleo? Onde está o óleo? Louco por você, apaixonado por você Chegamos aos confins, BH Chegamos aos confins Chegamos aos confins Louco por você, apaixonado por você Chegamos aos confins Chegamos aos confins Seu dia, o dia Diante do teu altar Sacrificado Aquilo que me custa Onde está o milho de graça Que Deus ouvi o seu amor Mas vale um dia O seu futuro eu criei Que toda a vida Seja mais de conhecer E a minha ponte E a minha colheita E a minha herança E a minha colheita E a minha colheita Olha, nós temos um livrinho Que nós queremos dar de presente pra vocês Nesse livrinho tem uma fichinha Nós vamos fazer uma oração pra você Quando depois você vai ali A bíblia não fala que tem festa no céu quando alguém traz um dízimo gordo A bíblia não fala que tem festa no céu quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo A bíblia não fala que tem festa no céu quando alguém faz alguma coisa de relevância na igreja Mas a bíblia diz que a festa no céu quando uma pessoa é batizada Se tem festa lá no céu tem que ter também A bíblia não fala que tem festa no céu quando uma pessoa é batizada 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 na igreja Os filmes eles influenciam fortemente as pessoas Tem gente que muda o estilo de vida dele A vida dele muda depois de um filme Nunca por você Você se inspirou assim no bolso, no que eles ganham? Na verdade sim Feliz Bé, opa Uma vez que você lá no Trinta Abril, no hospital lá, legal Mas assim, você vê um lesado? Lesado? Você disputa alguma coisa? Você votou? Cassiane? Megafone? Tecador? Sofrerente? Aqueceu, vovó? Repita o que eu vi Agora! Agora! Não, não gosto do homem, tá bom? Não, não gosto do homem, tá bom? Não, não gosto do homem, tá bom? Não, não gosto do homem, não gosto do homem Não, não gosto do homem Não, não gosto do homem Não, não gosto do homem Não... Consignação! 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 E aí galera, estamos aqui no Acamp da Igreja Getsemane E esse congresso aí, Loucos pelo Espírito Santo Já pode sentir, já pode sentir aí, ver algumas imagens do que aconteceu aqui E eu creio que ano que vem você não vai perder esse congresso, né meu irmão? E daqui a pouquinho começa a Mincareta E olha só que lugar lindo, que lugar maravilhoso que vai acontecer daqui a pouquinho A Mincareta Espera aí, ó Esse é o acampamento da Igreja Getsemane E é justamente aqui nesse local Onde o pessoal está arrumando ali Nós vamos fazer algumas perguntas Da galera que está trabalhando Chega aí, chega aí Agora o nosso câmera vem Bruno, rapaz? Beleza? Bruno Sim Bruno, Mincareta O que quer ser careta pra você? Fala pra galera O que quer ser careta? Careta é não obedecer os mandamentos de Deus É não estar na sombra do propósito do Senhor Você está me ouvindo agora O seu lugar aqui dentro da casa de Deus Onde você vai participar das coisas que Deus tem pra você E no outro dia você vai levantar cheio de Espírito Santo Você vai levantar diferente Você vai saber que algo que você precisa pra encher a sua vida Algo que você precisa pra encher o seu coração Está aqui dentro da casa do Senhor É Jesus Cristo que morreu na cruz de você Eu não sou cachorro, eu sou pastor alemão do Senhor O que é a expectativa pra Mincareta hoje? Eu sou radical Não negocio a minha salvação É Eu sou Vegan Eu sou surjetora Eu sou Aladdin Meu filho Eu sou